Resteca hoje tem, festa do povo de Deus, não tá faltando ninguém Resteca hoje tem, quem troca like, tira self e vem dizendo amém Resteca hoje tem, tem namorado, tem família e tem solteiro também Resteca hoje tem, hoje tem Hoje tem, tem, rede vida evangeliza Santo Antônio, Rodo VT Santo Antônio nasceu em Lisboa em 15 de agosto de 1195 E foi batizado com o nome de Fernando de Bulhões Aos 15 anos, entrou para um convento agostiniano e em 1220 Trocou o nome para Antônio, ingressando na ordem franciscana Lecionou teologia em várias universidades europeias E morreu em 13 de junho de 1231 a caminho de Pádua na Itália Padroeiro dos pobres é também invocado por muitos para achar objetos perdidos Santo Antônio Eu sou apaixonado pela história de Santo Antônio porque É um homem que falava de Jesus com tanto carinho Toda vez que eu olho para Santo Antônio eu peço a graça De Deus me ajudar a falar de Jesus e merecer Não ter uma visão de Jesus, mas poder tocar os corações Santo Antônio tocava Queridos filhos e filhas Ele, Santo Antônio Infelizmente foi reduzido a santo casamenteiro É muito pouco Muito pouco Por favor Não precisa sequestrar o menino Jesus Nem precisa colocar Santo Antônio de cabeça para baixo Santo Antônio tem essa dimensão da família sim Segundo a história Santo Antônio E essa é uma história bonita Havia uma mulher Que estava, obrigado Estava passando por grande pobreza E ela chegou a pensar Porque na época precisava de dote Para que casasse Então Santo Antônio Sempre se preocupava que as meninas tivessem dotes E portanto não fosse para a vida A vida De prostituição A mãe queria que a filha Fosse vendida A filha disse não Eu quero casar, eu quero a santidade Foi quando Santo Antônio deu um papelzinho para a menina Escrito Antônio E disse Vai naquela mercearia Diga para o dono Que fui eu que mandei E que ele coloque esse papel Numa balança E do outro lado Ele vai colocando as moedas Até que a balança se equilibre Desconfiada Mas ela foi Quando chegou lá O marcenê Um homem da mercearia Achou Mas Isso aí eu vou matar Nem meia moeda E começou E foi colocando Impressionante Que A balança só se equilibrou Quando deram 400 contos Como esse homem Era muito grato a Santo Antônio Ele falou Se é ele que pediu Que leve Eram exatamente Os 400 contos De réis Para pagar a dívida Para Que quitasse A dívida E a moça Pudesse casar São dessas e outras histórias Que vem o Santo Casamenteiro Mas mais do que o Santo Casamenteiro De Santo Antônio Eu diria É o Santo do amor Eucaristia É o Santo da pregação As imagens que você está vendo É de Pádua Onde eu estive visitando E ali são as relíquias Tem muitas relíquias de Santo Antônio Mas uma que muito me impressiona É Das traqueias Exatamente essa Das traqueias de Santo Antônio Porque ele falava Com muita autoridade De Jesus Santo Antônio Tem as suas relíquias E ele era um homem Apaixonado Pela Eucaristia Eu quero concluir Todo esse momento Sabe fazendo o que? Que você pense Pense em São Pedro Senhor tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo Pense em São João Que estremeceu E perdeu literalmente A cabeça por Jesus Santo Antônio Morreu novo hein Com 36 anos Mas o legado dele Foi de profundo amor a Jesus Aos pobres Tanto que as obras Do pão Do pão de Santo Antônio É muito forte na Europa E no Brasil Que tal você dizer comigo agora Primeiro fala Rezando Diga para quem está do teu lado Sede Santo Sede Santo Essa é minha vontade Essa é minha vontade Sede Santo Sede Santo É o que eu mais quero É o que eu mais quero Vou ser santo Vou ser santo Essa é minha resposta Essa é minha resposta Vou ser santo Vou ser santo Eu digo sim Senhor Eu digo sim Senhor Vem ministério comigo vai Sede Santo Sede Santo É o que eu mais quero Vou ser santo Vou ser santo Como Santo Antônio Como São Pedro Como São João Eu quero ser santo E apaixonado por Jesus Diga isso Eu quero ser santo Vou ser santo Essa é o que eu mais quero ser santo Eu digo sim Senhor Com todo respeito Meu amigo Não Você trouxe Uma pedra Dançando Uma rocha E eu estava esses dias Fazendo um programa E você invadiu ali também O meu território Brincadeira Eu prometi para a criança Eu prometi que eu ia trazer Esse vídeo para você Um vídeo para mim Sim E olha a importância gente Sabe por que? Nós somos formadores de opinião A TV católica no Brasil Ela faz um bem muito grande Nesse tempo de pandemia As TVs católicas Foram esse elo Eucarístico com a sua casa Onde você Pôde ter eucaristia Por isso que encomenda tanto o diabo Inclusive nessa pandemia Você pode fazer da sua casa Uma igreja doméstica É meus irmãos E nós somos formadores de opinião Sim Veja essa criança Eu prometi Manzotinho Promessa é dívida Roda o VT Tá Deixa eu só falar uma última coisa Meu filho é apaixonado por você Ele só começou a usar máscara Por causa do Manzotinho Aí Louvado Vou contar para ele Vou contar para ele Não vou levar esse áudio para ele Um abraço Amanda de Alta Floresta Escutou? Obrigado viu Amanda É a criança Pelo jeito Tá fazendo birra De não usar a máscara Quando viu você aqui No Rede Vida Evangeliza Com a máscara A criança começou a usar Isso aí tem que ser É meio chatinho de usar Mas tem que usar É importante Que maravilha Que maravilha Manzotinho Então fala para as crianças Fala para as crianças Se cuidar Fala lá Ó Ó você que está em casa Não Quando a mãe fala assim ó Coloca a máscara Não fica brigando Coloca mesmo Porque é para a sua segurança Cuidar da sua saúde E do pessoal da sua casa Fala para a vovó Eu que sou da pastoral Da pessoa idosa Me puseram como embaixador Inclusive vou fazer lá para a API Com muito carinho Vai lá Fique em casa Pelo amor de Deus Se o senhor ou a senhora É lá do sindicato Dos velhinhos Os fujões Fique em casa Não é Vai Manzotinho Do seu Zé Acaba comigo Puxa uma música ali Vai Pelo amor de Deus Vai lá O que nós podemos cantar agora Agora é hora de amar É hora de amar Vai lá Vamos juntos Vai batera Ouça ali meu filho Come paçoca Vai lá meu filho Levanta do sofá aí Levanta-te Quanto tempo eu tenho Eu tô correndo demais E na minha velocidade O que era importante Eu deixei lá atrás O meu relógio não para O meu celular vai tocar Deus eu te peço perdão O que tinha valor Eu não soube cuidar O que é que eu tô fazendo Da minha vida Da minha vida Se ainda tenho tempo Pra mudar Eu vou cantando Essa melodia Viver desse jeito não dá Chegou minha hora de amar Eu não vou correr Com tão tempo Pra fazer tudo o que eu tenho E perder a minha vida Eu vou curtir sem esquecer Do que Deus me deu de presente Meus amigos Minha família Eu vou amar mais Eu vou abraçar mais Eu vou viver em paz Eu vou viver em paz Cadê o coração? Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Se não dá pra abraçar Se não dá pra abraçar Abraça no coração Utilizar é preciso O que é que eu tô fazendo Da minha vida Se ainda tenho tempo Pra mudar Eu vou cantando Essa melodia Viver desse jeito não dá Chegou minha hora de amar Eu vou cantando Eu vou cantando Eu vou cantando Eu vou cantando Pra fazer tudo o que eu tenho E perder a minha vida Eu vou cantando Eu vou cantando Sem esquecer Do que Deus me deu de presente Meus amigos Minha família Eu não vou correr contra o tempo Pra fazer tudo o que eu tenho E perder a minha vida Eu vou curtir sem esquecer Do que Deus me deu de presente Meus amigos, minha família Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Eu vou amar Vou abraçar Eu vou viver em paz Eu vou amar mais Vou abraçar mais Eu vou viver em paz Muitas músicas, essa semana eu saí Lancei uma que tem a ver com a minha espiritualidade Chagas abertas Porque hoje Claro que você encontra o CD Mas nem sempre você encontra Agora, tá tudo fechado Você vai no Spotify, tem essa música Tem Fica Senhor Comigo Tem músicas muito marcantes E muita música muito alegre Você baixe e baixe No seu celular E também você encontra No Manzote Vivo, os clipes Que inclusive tem músicas lindas Como por exemplo, eu acredito que no momento de hoje Nos momentos que a gente está vivendo Tão difícil, aquela música Tão forte Mais amor, por favor Mande para os amigos O pessoal está muito briguento As pessoas estão muito intolerantes As pessoas estão muito Voltadas assim para Quem não lê na minha cartilha Quebra o pau Vamos cantar Um pedacinho Mais amor, por favor Eu sei que eu estou pegando Mas Chega de extremismo Chega de polarização Mais amor Mais amor Por favor Vai Mais amor Por favor Nós vamos pro intervalo E o que nos espera A razão de São Pedro A motivação de São João E a coroa de Santo Antônio Jesus Cristo Eucarístico Pode comigo Amor 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 Seja onde for Amor Amor Coração Avento Explosão de sentimento Hoje Hoje eu só vou espalhar Amor Vou espalhar Amor